Abertura A polícia militar prendeu quatro homens E apreendeu um menor de idade Todos suspeitos de tráfico de drogas Ladeu de Souza, coloca na tela Bom dia Luiz, bom dia Valdir Bom dia você em casa, bom dia palitinenses Que moram na capital do estado Que estão aguardando as informações Aqui na terceira delegacia interativa de polícia A polícia militar Apresentou aqui na terceira delegacia Interativa de polícia, terceira DIP Quatro homens e um menor Menor foi apreendido Eles são suspeitos de envolvimento Com o tráfico de drogas Foram presos Francivando e Santos Lima 25 anos, Alexi Gomes Da Silva, 19 anos E Daniel de Souza Ferreira, 21 anos Um menor de 17 anos Também foi apreendido A prisão aconteceu na Avenida Genibentes Bairro Itaúda 2, na zona leste da cidade Com o grupo, a polícia militar Aprendeu uma porção de macunha E uma porção de cocaína Os maiores de idade já foram vírus E hoje descem para a unidade prisional de Parintins O menor permanece na terceira DIP A disposição da justiça E para fechar as informações aqui da Ilha Tupinabarana A justiça decretou sigilo absoluto Em torno do caso do arrombamento De uma agência bancária no centro da cidade de Parintins O fato aconteceu na semana passada E agora está sob sigilo de justiça Absoluto, segundo a decisão da justiça local Volto com vocês aí no estúdio Obrigado Tadeu Então, a polícia, a justiça Concedeu aí um sigilo absoluto Não tem problema não Mas depois que seja descoberto Precisamos mostrar aqui Precisamos mostrar aqui que os envolvidos Os vagabundos que vão para trás das grades E falar em vagabundo Como é que me coloca uma foto dessa aqui? Estão pelados, é Lu? Ai! Estão pelados esses maginais? Rapaz, teve um cara Teve um cara semana passada Que foi preso Chamei ele de vagabundo Ele disse que ia me processar E quer saber o meu endereço Se tu quer saber o meu endereço Se tu quer me encontrar 11h15 eu estou saindo daqui, meu amigo Sabe onde é o SBT? Estou aqui na frente Se tu quiser me encontrar 11h15 eu estou saindo Seja você de que tipo de bandido for Estou aqui todos os dias de manhã De segunda a sexta Se quiseres me encontrar Está aí o recado Não fica mandando recadinho Que eu não gosto Quero saber o meu endereço Tu já sabe onde me encontrar Agora Luiz, eu te pergunto Essa foto aqui Desses caras pelados Tem essa necessidade? Porque eu não colocaria Ou foi na hora da prisão Que eles foram tomados a roupa Os uniformes deles Sabe lá, o uniforme do crime E ficaram dessas condições Porque Luiz, eu te falo o seguinte Quem tirou essas fotos? Foi o Tadeu Nós temos que ligar para o Tadeu Se essas imagens aí é dele Porque, sei não O negócio é complicado É isso mesmo, meu povo Olha só Você que quer processar o Valdir Porque ele te chamou de vagabundo Não apareça aqui na frente do SBT não Porque você pode errar o alvo Vá para outro canto Resolva a situação aí com o Valdir Eu nem moro aqui Eu moro em Iranduba, meu povo Eu moro em Iranduba Minha gente É a paz É Jesus Semana Santa Deixa eu mostrar uma coisa para você Traz aqui Vem para cá, Ju O Júnior gosta de ver isso aqui Porque ele concorreu a Mr. Amazonas O Júnior Freitas Isso daqui não é nem Mr. É Mr. né Meu povo O povo rouba tanto Trafica Assalta Mas os camaradas não conseguem nem roubar uma roupa Para ficar vestido na hora da apresentação da polícia Eu tenho certeza que a última coisa que eles queriam Era estar desse jeito que eles estão aí Meu povo Traz para cá Traz para cá Que o Júnior quer mostrar Ele quer ver aqui Júnior, foca lá, Varão Foca lá Olha só, meu povo A qualidade dos bandidos, minha gente A qualidade dos bandidos O Chicão está se batendo todinho aqui Porque ele diz que quando ele vai advertir lá os sobrinhos dele Ele coloca assim na parede, ó Entendeu? Para os camaradas nunca fazerem o que não presta Então olha só, minha gente Eu digo para você o seguinte Você que não quer ser chamado de bandido Você que não quer ser chamado de vagabundo Você que não quer ser chamado aí De amaldiçoar Sai espírito do gado Faz o seguinte Vai estudar Vai trabalhar Vai fazer algo que preste Vai servir a sociedade Parece ser difícil Mas compensa Porque você não põe em risco a sua família Você não põe em risco o seu pai Você não põe em risco a sua mãe Você não põe em risco a sua mulher Você não põe em risco a sua família Entendeu? Então fica o recado Não quer se chamar de vagabundo Não quer se chamar de ladrão Não quer se chamar de bandido Vai estudar Vai trabalhar Porque do contrário Não é nem somente eu Mas a sociedade toda vai se referir a você dessa forma Vamos para a próxima notícia Que eu já estou ficando aqui mordido E a polícia militar de Maués fez apreensão de entorpecentes Durante a operação Coelhinho da Páscoa Gabriela Moreno conta isso pra gente Pois é meninos Essa ação faz parte da operação Coelho da Páscoa Realizada neste domingo Por policiais militares do município de Maués Eles receberam uma denúncia anônima Informando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes na própria casa Essa polícia foi até o local e identificou aí a Glória Patrícia de Castro Oliveira De 27 anos E com ela encontrados também aproximadamente 85 gramas de entorpecentes do tipo Ox E 41 trouxinhas do tipo Skank Ela foi conduzida para o distrito integrado de polícia do município Para os procedimentos cabíveis Volto com vocês Que vereadinho bacana né Que ouvindo a Páscoa legal que ela conseguiu arrumar Nesse feriado né minha gente Quem será que ela ia presentear Leão Quem será que ela ia presentear Hein Era você Leão Será que ela ia te presentear Pelo amor de Deus Não né Será que ela ia te presentear Júnior Chicão será que era pra ti esse presente aí Não Porque o povo aqui O povo aqui é trabalhador O povo aqui presta de verdade E olha só minha gente É incrível como as mulheres Ganharam espaço Nos órgãos públicos Ganharam espaço aqui no jornalismo Tem a Marcela Asmar que se destaca Junto com a Mariana Rocha Ganharam destaque na política Ganharam destaque em tudo quanto é canto E parece até Leão que elas querem ganhar destaque Até na criminalidade minha gente Porque a quantidade de mulher Que está se envolvendo no tráfico de drogas Semana passada nós mostramos aquela Que estava parindo 2 litros de açaí Dentro de um sistema prisional minha gente Quis entrar com 2 litros de açaí guardado lá onde Ah você sabe lá né Ah esse daí eu não vale a pena comentar Mas minha gente Engraçado que a cara dela Não mostra arrependimento Não mostra arrependimento Vem cá Vem cá Júnior Vem cá Mostra aqui a cara dessa mulher Mostra aqui a cara dessa mulher Vê se há arrependimento Júnior você que é um cara trabalhador Você que é quase um psicólogo Cara trabalhador Diz uma coisa Se você olha pra essa mulher aqui E se ela diz pra ti Júnior Isso daí não é meu Tu acredita? Hã? Não tem como acreditar minha gente Não tem como acreditar Não dá nem pra dizer que era pra consumo Entendeu? Porque a quantidade de droga Que foi apreendida de topecente É muito grande pra quem ia consumir uma semana A não ser que o nariz dela Seja um negócio aí grande A não ser que ela fume também né Que ela seja potente né Que realmente essa cara vermelha Que ela está aqui na foto Demonstra que ela seja potente No momento que ela vai usar a droga Meu povo Tem uma ligação lá do Francisco Mendes Zona Norte de Manaus Conjunto diretamente do Cidade Nova Dona Rosela Bom dia Bom dia meu querido Senhora já está no ar minha amiga Meta a boca no trambone O programa é seu Tá ok Meu amigo é o seguinte Eu quero primeiramente Parabenizar vocês dois Precisamente o programa Um programa sério Um programa que não é sensacionalista Vai entender? Ele é um programa que mostra a realidade Para nós moradores Dessa cidade de Manaus Que está caótica Com a segurança Tá? E dizer a vocês Que vocês estão nas minhas orações Não são nas minhas orações Mas de todos os telespectadores Da cidade de Manaus Obrigado Tá ok dona Rosas Obrigado pelo carinho Olha aí a dona Rosas ligou Somente para nos parabenizar Isso é bom porque O nosso propósito aqui É entregar para você a verdade Do que acontece aqui em Manaus E no interior do Amazonas O que a gente quer fazer para você É realmente levar a realidade Do que está acontecendo Sem fantasia Sem contar historinha Sem mentir para você Porque você merece saber O que está acontecendo Quando a gente diz para você Que a gente cobra A polícia também Que é o sistema Que conduz A nossa proteção A nossa segurança É porque é necessário E quando é necessário Parabenizar A gente parabeniza também E na manhã de hoje O corpo foi encontrado Enrolado em um papelão No Distrito Industrial 2 Meu povo Vou chamar para você Na tela do Namir O corpo foi encontrado Aqui neste local Na Avenida Hibisco Distrito Industrial 2 Zona Leste de Manaus Segundo informações Da polícia E do IML O corpo estava Enrolado Em papelão Dentro De um saco branco Pela experiência Da polícia Foi execução A tiros O crime Ainda é um mistério O homem não foi identificado Apenas um bilhete Foi encontrado Junto com o corpo Devia o tio Patinha Isso significa Que ele possivelmente Era envolvido Com o tráfico de drogas É o que nós temos Para o momento As imagens são Divinas e Modestas Reportagem de Wanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Na Mira Segundo o corpo Você já contou aí de casa? Segundo o corpo Que foi encontrado Nessa madrugada Segunda para terça-feira Segundo o corpo encontrado Que a gente fala para você Que quando os camaradas Têm a droga apreendida Quando a quantidade É muito grande Vantajosa para a polícia Mas que deixa Os traficantes Em maus lençóis É isso que acontece Execução Porque os camaradas Vão atrás De quem está devendo E quem está devendo Meu amigo Não fica parcelado No crime não se parcela Paga com a vida Tio Patinhas aí Para você que não conhece É um traficante Muito conhecido Aqui no Amazonas Da polícia E principalmente Também entre as facções Criminosas Ele foi preso Ano passado E eu estava Na coletiva Do Tio Patinhas O que é interessante Dizer para você É que o crime Paga dessa forma Você não parcela A dívida Você paga com a vida Então eu digo Para você Que está ainda Nessa vida Da criminalidade Que está na vida Do tráfico Você tem duas escolhas Ou você continua E uma hora Ou a polícia te pega Ou uma hora O teu destino Está traçado Ou você sai Dessa vida Vou nem dizer Para procurar a igreja Não é religioso Não Faz o seguinte Só sai Pense na sua família Seja egoísta Não Porque é a sua família Que chora É a sua mãe Que sente a dor É a sua esposa São seus filhos Então Essa é a sua escolha Dois corpos Nessa madrugada De segunda para terça Podemos aí Esperar mais Até a sexta-feira Mas Deus queira que não Valdir Vem para cá Meu amigo É contigo É isso mesmo Luiz Olha Antes de eu comentar Essa matéria Eu quero agradecer A dona Rosa também O meu diretor Chama a minha atenção Quando eu puxo Assunto lá de trás Mas eu não posso Deixar de agradecer Dona Rosa Muito obrigado Continuo com as suas orações Nós temos sim Nós temos sim Muita Carinho Por todos vocês E é dessa forma Que a gente quer Continuar Agradecendo E sim E sim Lutando por vocês Que precisam realmente E que nós continuamos Nas suas orações Muito obrigado É realmente Luiz O tio Patinhas Continua dando ordem Por mais que esteja preso Por mais que esteja Atrás das grades Então quero chamar A atenção Coronel Vinicius Que coordena a secretaria Da carcerária E vamos dar um jeito De prender a boca Desse animal Vamos tirar lá O que tiver De correspondência De telefone Se é carta Alguma coisa Tem que ser feita Não pode É um cara Sendo presidiário E continuar Mandando nas ruas De Manaus Não pode Coronel Vinicius Sei a sua capacidade Tá Vamos fazer alguma coisa Nesse sentido aí Temos 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 alguém De onde Minha diretora Essa denúncia Qual é o bairro Estão coroado Fala com quem Minha amiga Alô Bom dia Alô Caiu a ligação Alô Bom dia Oi Bom dia Caiu Então depois Depois a gente coloca Na linha com ela Então vamos agora Para a polícia federal Meu amigo Uma polícia De moral Do nosso estado A polícia Desarticulou Uma quadrilha Que utilizava Máquina pública Em favorecimento pessoal As investigações Envolvem O alto escalão Do INSS No Amazonas Quem esteve lá Foi o Alex Costa Coloca na tela Dona Mira As irregularidades Aconteceram na sede Do INSS Em Manaus O gerente executivo Do órgão Clisares Santana Concedeu benefícios De forma ilegal A familiares Que moram Em Ilhéus Na Bahia Conforme apurado Pela polícia federal Os beneficiários Teriam recorrido Ao INSS No Amazonas Após terem uma pensão Por morte Negada pela Previdência O INSS Naquele estado Negou Indeferiu Aquele pedido E em vez De ela Proceder A regular Apresentação De recursos Em sede administrativa Ela se valeu Desse parente Dela Aqui no estado Do Amazonas E ele Da sua condição De gerente executivo Para conceder De forma irregular De forma ilegal Esse benefício Em favor De sua parente O benefício Irregular Foi recebido Retroativo A 2014 E gira em torno De R$ 2.100 Por mês Outros benefícios Podem ter sido Concedidos A mais pessoas A polícia federal Investiga também A participação Da chefe Do setor De benefícios Do INSS No esquema criminoso As investigações Começaram em maio De 2017 Além da concessão Irregular De benefícios A terceiros O gerente executivo Do INSS Aqui do Amazonas Também é investigado Por possíveis Fraudes Em licitações De empresas Que prestavam Serviços De construção Civil ao órgão Os valores Desviados Ainda não foram Divulgados Pela polícia federal A polícia Acredita Que era a partir Das fraudes Que Clizares Conseguia manter O patrimônio Superior Ao compatível Com os vencimentos Seis mandados De busca e apreensão Foram cumpridos Entre os alvos Estão imóveis Do servidor público E a sede Do INSS No Amazonas Clizares Santana Foi detido Na casa onde morava No município De Manacapuru Região metropolitana De Manaus Ele está preso Preventivamente E pode responder Pelos crimes De peculato Inserção De dados falsos Em sistemas De informações Emprego irregular De verba pública E corrupção passiva O caso Tramita Na 4ª Vara Federal Do Amazonas Obrigado Alex Então eu imagino O seguinte Eu tenho isso Na minha casa Meu pai Quando foi se aposentar Ele teve que pagar Eu subi depois Ele teve que pagar Um salário mínimo Para um atravessador Conseguir A aposentadoria dele O meu pai O meu pai Aí eu pergunto O seguinte O cara ganha Mais de 10 mil reais Não é o suficiente Para sustentar A família dele Tem que ter A ambição Tem que ter A ganância De tomar Dos outros A pessoa Hoje Parece que é com 90 anos Daqui no próximo ano Vai ser com 110 Com 130 Para te conseguir A tua aposentadoria E sabe qual é o valor Salário mínimo Aí para que Essa ganância Aqui nessa vida É só uma passagem Você vai prestar conta Lá em cima Talvez você já vai direto E nem vai lá em cima Prestar conta Que o papai do céu Nem vai querer te ver Conforme com o que você tem Ah não Mas eu quero o melhor Então vá trabalhar Usa a sua cabeça Mais para a inteligência Para fazer o bem A partir do momento Que tu continua Que tu queres O que é dos outros Porque tu está querendo O mal das pessoas Tu prejudica Muita gente Agora foi preso Em Manacapuru Foi preso Em Manacapuru Sabe o que acontece Em Manacapuru Tem um vereador Em Manacapuru E responde processo Sabe por quê? Ele é advogado Sabe o que ele fez? Ele conseguiu Aposentar alguns velhinhos E o cartão chegava E ele não passava Por velhinho E continuava E começou a sacar Ou seja Os salários Aposentadoria dos velhinhos Ele é conhecido como Vereador do ladrão de velhinho Não posso falar o nome dele Diretora? A vontade aqui é de falar Mas quem é de Manacapuru Sabe de quem eu estou falando Ele responde processo Se tu quer me processar Me processa Mas tu vem pertinho de mim Me processar Se eu estou mentindo Que eu vou lá Eu vou lá em Manacapuru Vou mostrar pra ti O B.O. que é feito Dos velhinhos contra ti Então eu te falo o seguinte Chicão Foca aqui em mim Chicão Só não encosta muito a câmara Repito meu amigo Não é um caso isolado Isso aqui não Não é só aqui no Amazonas não É em todo o Brasil Então que a Polícia Federal Continue investigando Por que que eu estou destacando isso É porque senhores De 60 Agora 70 anos 75, 72 Para se aposentar Ele tem sim Ter um pouco de dignidade E a dignidade dele Vai ser Por um mês É o salário mínimo Que ele tem que sacar Para sustentar sua família Para ter o resto dos dias dele Pelo menos de paz Luiz É muito triste É muito triste um caso desse Por que que é triste? É porque é o que eu estou falando O cara passa a vida toda trabalhando E na hora de se aposentar Ainda passa por esse tipo De triagem Que se beneficiam Contra esses senhores Essas senhoras Infelizmente não é um crime isolado Não é Valdir Olha só gente A gente vai para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Sai daí não